Enquanto em alguns lugares do Brasil as festas juninas se tornam um espetáculo cada vez mais grandioso, muitas famílias do sertão mantêm viva a tradição do São João de forma simples e humilde. Este é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é de Cleiton Nunes. Quando a lama virou pedra e manda caro seco Mais tarde nós fazemos essa casa em torre de pipoca, bebo umas pinguinhas, umas quentinhas. Eu amo essa casa, sabia? Eu chamo ela meu xodózinho. Todo mundo que vem aqui gosta dela. Foi ela que chamou a nossa atenção também. Olha aí, vocês vão. Olha vocês vão aqui. Olha aqui meu protetor. Um traz uma coisa, outro traz outra. É divertido e a gente acha bom. Uma família toda unida. E a gente veio mostrar exatamente aqui como é o São João. Uma casa, né, de uma família simples, alegre e reunida aqui no sertão do Araripe, em Araripina, em Pernambuco. Foi demais. O povo se sente feliz quando chega o São João, o Natal, o Ano Novo. Nós somos muito felizes. A fogueira está queimando, em homenagem a São João, e o forró já começou. Tanto gente, a papel é nesse salão da São João, Zico, Zaqueca. Manda cozinhar, da São João, Zico, Zaqueca e o Cunhajá. Manda cozinhar, da São João, Zico, 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 Zico.